Em Juca, geral já sabe que essa é a melhor gestão Família grande preparada, os caçadores de guardião E se eles tentam feitar, o sábio que puxa a cola Escutou tudo novo e também muita pistola O mano Biladem, que mordou, segue o papo Que é só questão de tempo, não é vermelha Toda estrada, lima que não brota, porque eles tem medo Mano, texida, fica trita, não tem freio no dedo Problemático tá chegando, lucrando pra caralho Tá gastando só em dólar, bandido milionário Maquinista deu o papo, que não é pra recuar Se usa alemão, bota o bigode, vai escutar o zakar Lá em cara e o Zé, os cria que bota pra fuder Condomínio lacrado, ponta a ponta no CV Coreano já é e que diz, se não aguenta, não tenta Pra defender o sombrio, tem pentons de setenta Irmão piloto falou, geral na atividade Palmeia tudo, o Ibeque lá em cima das alas ND tá chegando, é melhor respeitar Caçador de massacos, faz guardião chorar No complexo geral já sabe, conhece nosso pique Nós matou mais guardião do que a praga da Covid Irmã misca puxa a tropa com mais de cem vagabundo Primeira dama tá aí, vem atropelando tudo O sábio já deu o papo, que aqui nada vai mudar 90% é nosso e os outros 10 nós vai tomar 90% é nosso no estado do Ceará Os cria tá de AK e sem ender pra ninguém Só bandido perigoso, nós sempre vai ser o trem Só bandido perigoso, nós sempre vai ser o trem O papo que já foi dado, o escuto que eu vou falar 90% é nosso e os outros 10 nós vai tomar Valeu toda a tropa da Síria Valeu toda a tropa do Sábio Fechadão com a tropa do Bin Laden Aquele pique, conexão sinistra Valeu rapaziada de Jucás Valeu rapaziada de Cariúcio Aquele pique, tamo junto É nóis mano TX Valeu Problemático Valeu Maquinista, tamo junto Coreano Valeu mano Sombrio, valeu Piloto Valeu mano ND Valeu irmã Mística, valeu Primeira Dama Muita liberdade pro nosso mano Atitude Liberdade mano César Mano tranca a rua, mano 2K É longa mas não é perpétua Breve em breve o Spitbull tá na pista Aquele pique, essa é mais uma pra parar tudo, valeu? Escuta essa aí meus amigo Hein Jucás, geral já sabe que essa é a melhor gestão Família grande preparada, os caçadores de guardião E se eles tentam afeitar, o sábio que puxar Valeu meu mano WN Vídeo, tamo junto molecão Muita pistola, o mano Biladen que mandou seguir o papo Que é só questão de tempo, não é vermelha todo Estrada alemão aqui não brota, porque eles tem medo Mano TX da frica trinta, não tem freio no dedo Problemático tá chegando, lucrando pra caralho Tá gastando só em dólar, bandido milionário Maquinista deu o papo, que não é pra recuar Se usa alemão, bota o bigode, vai escutar o zaká Lá em Cariuzéu, os cria que bota pra fuder Condomínio lacrado, ponta a ponta no CV Coreano já é e que diz, se não aguenta não tenta Pra defender o sombrio, tem pertão de setenta Irmão piloto falou, geral na atividade Palmeia tudo, o IB que lá em cima da las ND tá chegando, é melhor respeitar Caçador de massacos, faz guardião chorar No complexo geral, já sabe, conhece nosso pique Nós matou mais guardião do que a praga da covid No complexo geral, já sabe, conhece nosso pique Nós matou mais guardião do que a praga da covid Irmão misca puxa a tropa com mais de cem vagabundo Primeira dama tá aí, vem atropelando tudo O sábio já deu papo, que aqui nada vai mudar Noventa por cento é nosso e os outro dez nós vai tomar Noventa por cento é nosso no estado do Ceará Os cria tá de AK e sem ender pra ninguém Só bandido perigoso, nós sempre vai ser o trem Só bandido perigoso, nós sempre vai ser o trem O papo que já foi dado, escuto o que eu vou falar Noventa por cento é nosso e os outro dez nós vai tomar Valeu toda a tropa da Síria, valeu toda a tropa do sábio Fechadão com a tropa do Bin Laden, aquele pique conexão sinistra Valeu rapaziada de Jucás, valeu rapaziada de Cariúce, aquele pique tamo junto É nóis mano TX, valeu problemático, valeu maquinista tamo junto coreano Valeu mano sombrio, valeu piloto, valeu mano ND, valeu irmã mística, valeu primeira dama Muita liberdade pro nosso mano atitude, liberdade mano César Mano tranca a rua, mano dois carros, é longa mas não é perpétua Breve em breve os pitbull tá na pista, aquele pique Essa é mais uma pra parar tudo, valeu O verdade é meu amigo, é ele mesmo, WN Verdes porra